Olá rapaziada, beleza? Aqui é quem fala o Zé, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês todas as imagens do capítulo 17 de quatro cabelos do apocalipse preto e branco e com texto, lembrando que segunda saiu vídeo colorido e sem texto, então fique com as imagens Inscreva-se no canal E aí 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 E aí